O que é o Brasil? O que é o Brasil? Robinho, número 11. Aos 21 minutos do segundo tempo, um gol de quem sabe, de quem conhece. Olha como ele olha o goleiro e dá um tapa na bola. Não teve chutão, não teve pancada. Não precisa força. Basta ter jeito. Ele olhou a posição do Given, de novo, por todos os ângulos pra você. Entre as pernas do Carsley. Olha só, olhou. É por aí que vai, amigo, ó. Tome. É por aí que vai.